Olá, seja muito bem-vindo. Nesse encontro nós vamos conversar sobre como desenhar o seu processo de consultoria. E o que é um processo de consultoria? Ora, o processo de consultoria é o meio através do qual você entrega para o seu cliente aquilo que você prometeu, aquilo que foi objeto da sua promessa. Quando você negociou com o cliente, você esteve lá, você apresentou as soluções que você tem para a empresa dele, você disse que é capaz de resolver o problema que ele tem lá, e agora chegou a hora de você, de fato, resolver o problema. E o teu processo é exatamente aquele passo a passo que vai te permitir entregar aquilo que você vendeu, aquilo que você prometeu para o teu cliente. E algumas coisas são muito importantes você saber. Primeiro, quando você vai desenhar o seu processo, o primeiro ponto que você tem que ter em mente é que ferramentas você vai precisar utilizar, quais são os recursos que você vai precisar de informações, de formulários, de dados, de comportamentos, o que é que você vai precisar de recursos para poder trabalhar esses recursos, essas ferramentas, utilizar tudo isso que você colheu para poder gerar aquele resultado que você prometeu. Basicamente é isso. E é muito importante que você tenha um processo bem alinhado com a sua promessa, com aquela proposta de valor que você colocou para o seu cliente, porque é aqui que você vai realmente gerar resultado para o seu cliente, é através da sua entrega que o cliente vai ao final perceber se você cumpriu ou não a promessa com a qual se comprometeu. Então é muito importante que você desenhe um processo detalhado com tudo aquilo que seja necessário para você entregar de fato, porque se existe uma coisa que é extremamente danosa em consultoria, é você se comprometer com o trabalho e infelizmente não conseguir, por alguma razão, entregar aquilo que você prometeu, aquilo que você vendeu. Esse cliente vai ficar insatisfeito, ele não vai te recomendar e isso pode causar um problema até maior para você depois. Então é importante que você tenha foco total no seu processo para poder entregar de fato aquilo que vai gerar para você autoridade, aquilo que vai gerar para você reconhecimento, indicações e aí sim você crescer cada vez mais na consultoria empresarial. Eu preparei um esqueminha aqui que eu acho que vai te ajudar para entender em detalhes como que a gente desenha um processo, dentro daquela área que você escolheu, dentro do espectro da consultoria que você pretende atender, mesmo que seja uma consultoria generalista, uma consultoria sistêmica, que você vai fazer todo o planejamento estratégico do empresário, atuando em todas as áreas. Esse esquema também vai te ajudar e se você quiser focar, se você é um cara que está mais focado, por exemplo, numa área daquelas quatro que são os pilares da empresa, a área de marketing ou a área de finanças ou a área de operações ou a área de gestão de pessoas, dentro desse espectro, você também pode usar esse mesmo esquema para desenhar o seu processo de atendimento. E aí assim, primeira coisa, visão panorâmica para você entender, visão panorâmica. O seu processo, ele tem que ter inputs e outputs. O que é um input? É tudo aquilo que você vai precisar para poder botar a sua engrenagem para girar, digamos assim. São todas as informações, as ferramentas, comportamentos, o envolvimento das pessoas, tudo aquilo que você precisa que aconteça para que o seu processo ocorra da melhor maneira possível. O que é que você vai entregar? O que é que são os outputs? São os resultados relatórios, o aprendizado que você vai gerar para si mesmo e o aprendizado que você vai gerar para a empresa, sobretudo isso, o aprendizado que você vai gerar para a empresa. E claro, os depoimentos, depoimentos daqueles que foram afetados pelo seu trabalho, em especial depoimento do próprio empresário, aquele que te contratou. É importante que você gere aqui bons depoimentos com o seu processo. Quanto melhores forem os depoimentos que você conseguir obter com o seu processo, maiores são as chances desses clientes te indicarem. Então, essencialmente, desenhar um processo é isso daqui. É eleger quais são as informações e os recursos que você precisa, criar um meio de execução disso, como é que você vai utilizar isso, e aí é o próprio processo em execução, e definir quais são os resultados que você pretende entregar, quais são os resultados que você tem expectativa que aconteçam. Mas aí, quando você vai pensar, por exemplo, em informações, informações, para alimentar qualquer diagnóstico, você vai precisar de informações, independente da área do espectro que você queira atender, independente da área específica, ou independente de você querer fazer um atendimento de planejamento estratégico, de reestruturação total da empresa, você vai precisar de informações. Informações financeiras, informações sobre o número de funcionários, informações sobre o tempo que a empresa tem no mercado, a qualidade gerencial dos sócios, todo tipo de informação útil sobre a empresa, você tem que colher nesse primeiro momento, para você ter uma visão geral do que são as competências dessa empresa, onde é que estão as falhas, o que é que pode ser melhorado. E tudo isso você vai obter a partir de informações que você pode construir, um banco de informações, através de formulários, formulários de identificação da empresa, informações estratégicas, informações técnicas, informações financeiras, balanço patrimonial, tudo isso é importante você levantar. Tudo que for importante para o seu processo, é importante levantar através de formulários, através de planilhas que você disponibiliza para a empresa, e pede à empresa para disponibilizar aquelas informações para você. No seu contrato, isso tem que estar muito claro. Na hora que você assina o contrato com o seu cliente, isso tem que ficar terminantemente claro, porque a sonegação de informações pode prejudicar drasticamente o seu processo. E aí você precisa se resguardar, colocando no contrato uma cláusula que diz o seguinte, olha, todas as informações necessárias precisam ser fornecidas pela empresa. Você tem que deixar isso bastante claro. Um outro aspecto é o aspecto das pessoas que estão lá envolvidas no processo de consultoria. Você tem que definir pessoas para se envolverem diretamente no processo de consultoria. Algumas vezes o próprio dono, o próprio empresário, ele tem esse desejo de liderar o trabalho da consultoria, lá dentro da empresa, liderar dentro da empresa, tomar as providências, dar as ordens, solicitar as informações. Mas algumas vezes o empresário não quer fazer esse papel. Então é importante você eleger pelo menos um conselho de duas ou três pessoas, e se for uma empresa pequena, que seja pelo menos uma pessoa, para conduzir o trabalho lá dentro da empresa. Então isso é um input muito importante, você definir quem é que vai acompanhar o trabalho, quem é que vai conduzir o trabalho da consultoria lá dentro da empresa, que vai te fornecer as informações. É muito importante definir essa pessoa ou pessoas. Outra coisa importante, que ferramentas você vai precisar nesse primeiro momento? Ferramentas de coleta de dados, você vai precisar, por exemplo, de um sistema. Que tipo de ferramentas, como planilhas, como formulários, como documentos, o que você precisa nesse momento, para o cara te fornecer as informações e os dados que você precisa para trabalhar? É importante definir isso aqui. Para análise, para gerar dados, para gerar relatórios, que ferramentas você vai utilizar. Ok? Então, comportamentos. Também é muito importante você definir quais são os comportamentos que você espera da empresa, o que você precisa que a empresa tenha, que as pessoas envolvidas tenham. E aí uma ferramenta importante para te ajudar nisso é a organização participativa. É você implantar logo na empresa um sistema de organização participativa onde cada área vai ter ali um grupo, um conselho de pessoas que vão te fornecer as informações e que vão te dar sugestões de melhoria. Quem melhor conhece a rotina diária da empresa são as pessoas que trabalham lá. Você, como consultor, não tem nunca como entender os pormenores e as particularidades de uma empresa da mesma maneira que a pessoa que trabalha lá. Então é muito importante você envolver as pessoas de modo que elas tenham um comportamento colaborativo, que você consiga trazer essas pessoas para o seu lado. Você precisa deixar claro que aquele trabalho vai melhorar a vida delas. Eu sempre começo um trabalho de consultoria envolvendo as pessoas. E de que maneira eu faço isso? Eu faço entrevistas com pessoas do operacional, com pessoas do comercial, pessoas lá da área financeira, e eu sempre pergunto, se você pudesse melhorar alguma coisa aqui na empresa, o que você sugeriria na sua área e onde você trabalha para melhorar o seu dia? Para você ser mais produtivo? Para você desempenhar melhor as suas funções? Para você ter mais qualidade no seu ambiente de trabalho? E o cara vai te dando munição? Aquilo vai alimentando o seu arsenal, o seu repertório para montar o seu diagnóstico. Por isso que é tão importante envolver as pessoas, ter essa colaboração, trabalhar no sentido de obter esse comportamento colaborativo das pessoas para você poder ter mais acesso a informações úteis. E, inclusive, evitar que as pessoas sabotem o teu trabalho, que elas fiquem sonegando informações. Quando você envolve as pessoas, dizendo para elas que as sugestões delas serão aceitas, isso faz com que as pessoas se comprometam mais com o trabalho, porque ela começa a ter uma expectativa de melhora, ela começa a ver que ela pode ter algum ganho ali. E aí, é muito importante que no seu elenco de inputs você tenha aí um foco em obter comportamento colaborativo. Depois que você ultrapassa essa fase aqui, que você executou essas tarefas iniciais aqui dos seus inputs, você vai gerar um diagnóstico. O diagnóstico vai ter todas as sugestões de melhorias que você vai apresentar para a empresa com base nos problemas que você identificou. Então, como você conversou com as pessoas, como você reuniu informações, como você andou pela empresa colhendo informações e também observando com o seu olhar clínico de consultor aquelas imperfeições nos processos internos, tudo isso vai te dar munição para você produzir um primeiro diagnóstico. E esse primeiro diagnóstico você vai apresentar para o empresário com as sugestões de melhoria. Na hora que o empresário diz, olha, vamos botar nessa ordem, isso aqui eu não quero fazer agora, isso aqui eu não posso fazer nesse momento, ele vai te dando as dicas do que pode e do que não pode, você vai negociando com ele as prioridades. Monta ali o seu cronograma de execução e aí sim, parte para a ação, parte para a execução do seu processo. Aí é hora de entrar um plano de ação, você pode usar uma ferramenta como a 5W2H, você deixa claro exatamente quem vai fazer o que e até quando, para que as pessoas não fujam à sua responsabilidade. Na hora que você marca reuniões periódicas para checar o andamento do trabalho, a pessoa que ficou encarregada de fazer determinada execução será cobrada. E aí existe uma chance muito maior de ela executar de fato aquela ação, porque ela sabe que na reunião ela vai ser cobrada por aquilo. E ela não quer ser a única na reunião que não fez o trabalho que foi solicitado a ela que fosse feito. Então a pessoa tende a se comprometer muito mais. Então eu uso muito a 5W2H aqui no meu processo de execução. É o que você tem que fazer também no seu processo. Na medida que isso vai acontecendo, depois que você apresentou o diagnóstico, definiu o cronograma e começou a realizar o trabalho, o trabalho vai precisando de ajustes. Nem tudo vai conseguir ser realizado dentro do previsto. Isso é natural. A gente planeja porque quer ter uma expectativa. Mas a gente já planeja sabendo que vai precisar corrigir esse planejamento. E aí no decorrer, você vai fazendo os ajustes necessários em cada reunião periódica dentro daquele cronograma que ficou estabelecido. Depois que você saiu do diagnóstico, entrou no plano de ação, aqui no plano de ação, e foi executando, fazendo os ajustes, é natural que o tempo se aproxime daquele encerramento do trabalho. O trabalho vai se aproximando do encerramento. Antes de se encerrar o trabalho, você precisa começar a verificar os resultados. O que você está obtendo de resultado até então? Antes que o trabalho finalize. À medida que ele vai se aproximando, que você já fez alguma coisa, é bom checar. Especialmente o pessoal que trabalha com finanças, é bom apresentar os relatórios ali para que o empresário comece a perceber que ele agora tem uma visão mais aprofundada dos números da empresa dele, que ele tem mais clareza em relação aos números da empresa dele já naquele momento. Embora você não tenha chegado no final do trabalho, embora você não tenha chegado ainda no seu entregável definitivo, mas você já precisa começar a fazer essas checagens e começar a gerar relatórios com informações sobre aquilo que você está fazendo, sobre o seu trabalho. E nesse navegar da consultoria, fazendo os ajustes, apresentando os relatórios, você vai cada vez mais aprimorando aquilo que te impede ou que é entrave para o seu resultado final, para a sua entrega final. E isso te dá a possibilidade de ir corrigindo. O que é muito bacana na consultoria é isso, é que você pode ir corrigindo aquelas coisas que não estavam previstas. Você vai corrigindo e vai vendo tudo o que é possível fazer para poder se aproximar do seu entregável. É a hora de você apresentar também um documento importante aqui, que é o termo de encerramento de contrato. Porque isso evita que, depois que você entregou tudo aquilo que estava previsto no contrato, o empresário continue te demandando. Isso é muito comum. Isso acontece demais. A gente termina o trabalho de consultoria, já fez tudo o que tinha que fazer, treinou, apresentou os relatórios, mostrou os resultados. E aí o que é que acontece? O empresário fica te ligando, chama no WhatsApp, pede para ir lá de novo, pede para ver uma coisa, pede para corrigir outra. que muitas vezes foram acontecimentos que ocorreram depois de você já ter encerrado a consultoria, mas o cara quer que você vá lá. Mas quando você dá esse ponto final aqui na entrega do seu relatório, pegando o depoimento do empresário, o que é que você achou e tal, aí você apresenta o termo de encerramento do contrato e isso dá uma ideia de finitude. E aí o empresário, de repente, ele fica menos à vontade, digamos assim, para te ligar para pedir alguma coisa, porque ele sabe que ele já assinou um termo de encerramento de contrato e aí evita dele te procurar nesse sentido. Mas o importante aqui nessa aula é que você entenda que o seu processo, ele tem que levar em consideração todos esses aspectos. Aquilo que você vai precisar de informação para poder gerar o diagnóstico, quais são as etapas do processo de execução, é o cronograma que você vai realizar com o empresário e quais são os resultados que você espera entregar, qual é o seu entregável. Independente da área da consultoria que você queira atuar, você precisa desenhar esse processo. No Empresas Aprendentes, você vai ver que o processo estratégico está todo desenhado lá desde o início da análise do negócio até o aprendizado, a fase de aprendizagem, passando pela implementação, pela execução, correção de eventuais falhas. Tudo isso está dentro do processo lá do Empresas Aprendentes. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da página do Empresas Aprendentes para você dar uma olhada lá e ver o processo do Empresas Aprendentes e ter aí uma noção mais clara de como é que você pode desenhar o seu processo. Então, espero que tenha sido útil. Um grande abraço e até a próxima.